O técnico Tite foi questionado na entrevista coletiva após o duelo contra o São Paulo quando é que a gente teria aí a questão de reforços e tal, se ele podia falar sobre reforços e ele falou o seguinte, a projeção de equipe começa a partir de agora, jogo encerrado, começa a partir de agora de interesse do atleta, do clube, uma série de coisas que são estruturais a partir de agora das performances é que se determina e o Flamengo tem aí um departamento de scout que ele já independentemente de técnico avalia e busca seus atletas para todas as posições e funções o que tínhamos como objetivo era a classificação direta para a Copa Libertadores mas ele diz que eu não posso e não vou deixar de considerar a recuperação que nesses 12 jogos essa equipe teve a retomada do nível de aproveitamento de 61% nesses jogos igual do aproveitamento do Palmeiras campeão jogando contra 5 equipes do G7 realmente o final da tabela do Flamengo ele foi muito, muito complicado muito pior que o do Palmeiras, o Palmeiras enfrentou equipes de baixo o Flamengo enfrentou equipes de cima o Flamengo na reta final teve sim uma campanha melhor que o Palmeiras apesar da derrota lá para o Atlético Mineiro, a caixa pante, aqueles 3x0 o Flamengo deu uma goleada também a caixa pante no Palmeiras a campanha de final de tabela do Flamengo foi muito complicada a gente teve agora na reta final o Alan voltando a atuar depois de quase 3 meses longe dos gramados por causa da lesão, da cirurgia e tudo mais o Flamengo teve o ano de 2023 para ser esquecido foi a temporada com mais derrotas desde 2015 o Flamengo tem, para vocês terem uma ideia em 2015 22 derrotas em 62 jogos, é o recorde aí depois disso o Flamengo teve 16 em 2016, 17 em 2017 13 em 2018, 9 em 2019, óbvio, Jorge Jesus monstro 13 em 2020, 13 em 2021, 15 em 2022 e 20 em 2023 são aí números que mostram que o Flamengo em 2023 teve um ano terrível, né e desde 2007 o Flamengo venceu apenas duas vezes na última rodada do Brasileirão impressionante, tá até em 2019 com o Jorge Jesus perdemos de 4x0 para o Santos então o Flamengo, ó, 2019 perdeu 2020 perdeu para o São Paulo e foi campeão 2021 perdeu para o Atlético Goianiense, tá 2022 perdeu para o Havaí no Maracanã aquele jogo que está sob suspeita aí por parte do Havaí e 2023 perdeu para o São Paulo e cara, são muitas derrotas do Flamengo na última rodada do campeonato é impressionante, cara é uma situação aí que isso me incomoda o Flamengo chega na última rodada parece que já está de férias, os jogadores já estão de férias tem que ter alguém para começar a controlar esse tipo de coisa né agora, uma matéria muito importante da gente falar é que o Flamengo não alcançou as metas esportivas previstas no orçamento para 2023 tá em março o Flamengo publicou no site oficial que o orçamento aprovado para a temporada 2023 teria que ter o seguinte a arrecadação chegando a 1 bi já contando com metas e premiações as metas esportivas para as principais competições eram Copa do Brasil no mínimo chegar às semifinais chegou à final Libertadores no mínimo chegar às semifinais oitavas Brasileirão no mínimo ficar em segundo lugar quarto lugar tá então dentro dessas metas o clube cumpriu apenas a Copa do Brasil em que chegou à final mas ficou com o vice campeonato na Libertadores o Flamengo foi eliminado nas oitavas como eu falei né então isso tudo aí pesa no orçamento ah mas a Copa do Brasil o vice da Copa do Brasil o Flamengo precisava chegar na semifinal o vice supra um pouco essa questão aí da talvez o vice da Copa do Brasil supra um pouco a semifinal da Libertadores né e aí você tem a questão do quarto lugar no Brasileiro vai ficar num prejuízo mínimo tá o Flamengo conseguiu até que chegar chegou numa final e tudo mais mas não atingiu a meta esportiva que tinha pra 2023 a verdade é essa tá a gente tem também aqui algumas informações importantes né que o Flamengo confirmou então a realização do amistoso com Orlando City no dia 27 de janeiro nos Estados Unidos e aí o Flamengo caso não fosse pra Libertadores Direto teria problema que as datas de pré-Libertadores conflitariam né com as datas lá do jogo com Orlando City e aí a gente tem o estádio do jogo que é o é o que eu fui inclusive já lá o Camping Road Stadium né na Flórida em Orlando é atualmente é a casa do Orlando City né mas o estádio também diversa recebe diversos outros tipos de jogos e tal é a venda de ingressos começa na próxima terça-feira dia 12 tá então o o elenco do Flamengo é sub-20 vai ficar no Rio pra disputa do Campeonato Carioca começa dia 17 ou 18 tá e a venda de ingressos começa do jogo do Flamengo do amistoso começa só no dia 12 é semana que vem já né dia 12 de dezembro tá é a gente tem aqui uma informação importante né do jornalista Mauro César Pereira que ele confirmou ontem a nossa informação com relação a Mateuzinho Wesley Varela ele fala o seguinte que o Mateuzinho pode ser negociado pelo Flamengo que ele queimou suas fichas com anos no clube sem se firmar na posição tá o Wesley também pode ser negociado mas só se chegar uma proposta boa da Europa o empresário falou com a gente que tem clubes interessados e que devem fazer proposta mas aí a questão Flamengo vai vender todos os laterais vai começar tudo do zero vai ter que contratar três laterais tem lateral direito no mercado não não tem é um problema sério então eu acho que o Flamengo mantém o Wesley tá e a prioridade é que Varela permaneça mas o Fla avaliaria também propostas né o Mauro César trazendo essa informação aí confirmando essa informação também que a gente trouxe nas nossas lives aí no olho no lance mas é isso tá a tendência é que o Flamengo é acabe segurando um ou dois dos laterais pra contratar apenas um tá e o Mateuzinho é a bola da vez é o jogador que deve acabar sendo aí negociado tá é a gente tem aqui uma informação importante sobre é mercado da bola que Palmeiras o TNT Esportes publica inclusive que Palmeiras Flamengo e Botafogo é disputam a contratação de Cauli né é o meia do Bahia né camisa 8 lá do 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 Esporte Clube Bahia é teve temporada de destaque chamou a atenção de outras equipes aí a matéria fala aqui que ele tem 28 anos né que tem contrato com eles até 2026 e a multa recisória é de 50 milhões de euros tá é óbvio que não vai sair por esse valor né é os clubes que estão interessados são muitos clubes interessados no jogador né o Bahia é a primeira equipe de Cauli no Brasil ele teve é o brasileiro com dupla nacionalidade alemã atuou também no FC Coen da Alemanha e se profissionalizou no país e tem passagens aí pelo SC Fortuna Coen MSV Duisburg e também SC Paderborn da Alemanha além do Ludogoretz da Bulgária é atuou de 2019 lá até o final de 22 quando chegou ao Bahia então é um jogador aí que teve o seu início praticamente todo aí na Europa né e veio pro Bahia e que agrada aí o Flamengo tá mas a gente sabe que ele por exemplo na temporada fez 47 partidas marcou até 10 gols né e deu 9 assistências tem números aí interessantes o Cauli e é um jogador que tá aí chamando a atenção de Flamengo Palmeiras são algumas equipes aí que estão de olho o próprio Botafogo né de olho na contratação do Meia do Bahia e aí claro que é a informação que chega é que alguns desses clubes querem é a contratação de por empréstimo mais mais obrigação de compra opção de compra o Flamengo óbvio né vai querer oferecer alguma coisa muito abaixo do valor da multa né o valor da multa é absurdamente mais alto do que realmente vale o jogador mas é isso vocês acham interessante eu acho que o Flamengo pode buscar outros jogadores por aí também que que podem suprir tá o UOL publicou uma matéria falando o seguinte o que já se sabe sobre a movimentação do Flamengo no mercado da bola e aí eles falam que quem deve chegar o De La Cruz é o principal nome do Flamengo no momento contrato até ao fim de 2025 com o River Plate o clube admite pagar a multa dos 16 milhões de dólares como a gente já falou 78,5 milhões de reais o Júlio Miguel Neto trouxe a informação que esse valor é respectivo a 30% que o River tem 20% do atleta e do empresário dá pra negociar alguma coisa com eles os outros 50% do Liverpool do Uruguai então o Flamengo já sabe o valor total que terá que pagar pelo De La Cruz e não vai ser barato calcula-se algo assim acima de 100 milhões de reais no total que o Flamengo terá que gastar a gente tem o Léo Ortiz também ele já falou inclusive na zona mista acabou entregando aquele dia que poderia vir mas não houve nenhuma outra movimentação o Flamengo avalia a situação dele vai fazer uma proposta pelo jogador a proposta ainda não foi feita mas o Flamengo vai fazer uma proposta pelo Léo Ortiz e também é provável que o Flamengo acabe contratando o zagueiro do Red Bull Bragantino o Flamengo prioriza laterais e volantes também além de zagueiro óbvio e a lista pode aumentar dependendo dos pedidos do Tite até porque a gente sabe que vai ter muito jogador saindo então o Felipe Luiz Rodrigo Caio saindo o goleiro Santos tem também a possível saída para alguma equipe brasileira tem o Botafogo Grêmio interessados aí o Flamengo tem interesse também no Vila Sante do Grêmio vamos ver o que acontece outros nomes que podem sair Davi Luiz que garantiu a renovação automática mas pode sair de forma amigável o Wesley que a gente já falou que tem sondagem que pode chegar a proposta mas eu acho que o Flamengo negocia o Mateuzinho eu estou com o Mauro César nessa e a questão das renovações situação do Everton Ribeiro que eu acho que se não aceitar esse um ano vai acabar não renovando contrato acabando tem vários clubes interessados imagina quem não quer contratar o Everton Ribeiro talvez para o Flamengo já tenha chegado num momento que o Flamengo possa dizer só quero mais um ano mas tem outros clubes que querem dois anos três anos de contrato com Everton Ribeiro e ele tem a questão da identificação dos filhos e tal tudo isso é uma questão para se avaliar o Bruno Henrique o contrato já está feito falta o Flamengo confirmar Fabrício Bruno já falou que quer ficar já deixou claro que está feliz no Flamengo então a gente sabe que são aí muitas situações agora teremos saídas teremos reformulação no time e principalmente o Tite vai definir algumas chegadas e falando do jogo esqueci de falar com vocês do jogo lá do Flamengo com Orlando City vai ter uma lei do ex especial o Léo Pereira jogou já no Orlando City ele vai reencontrar a sua ex-equipe em março de 2017 ele pertencia ao Atlético Paranaense e foi emprestado ao clube norte-americano onde ficou até o fim da temporada então o Léo Pereira já atuou lá no Orlando City cara parabéns que eu dou os parabéns ao Arrascaeta e ao Eric Pulgar principalmente o Pulgar teve uma temporada fantástica celebrando aí o prêmio de melhor volante do Brasileirão e ele falou o seguinte fui eleito o melhor volante do Brasileirão em 2023 pelo Bola de Prata uma premiação tão importante do futebol brasileiro um prêmio individual só é possível ser conquistado por conta do esforço coletivo que permitiu que eu pudesse ter boas atuações em campo ajudasse o Flamengo ao longo do ano e hoje recebesse esse troféu todo esforço dedicação e entrega valeram e me sinto feliz por esse reconhecimento que 2024 seja mais um ano incrível dentro de campo fazendo aquilo que amo e que tenha títulos né Pulgar porque não adianta prêmios sem títulos tem que ter título prêmio sem título não adianta mas parabéns você foi um destaque individual aí matéria aqui do pessoal que o pessoal está publicando nas redes aqui que o Gabigol pegou carona no voo do Flamengo para São Paulo e não retornou para o Rio tá ele teria feito ali a intervenção a questão lá do problema dele do tendão e tal do músculo adutor né e aí ele fez o tratamento e como passará as férias na capital paulista Gabigol foi no voo do Flamengo para São Paulo e ficou em hotel separado ele não retornou com o restante do Flamengo para o Rio de Janeiro já que vai ficar descansando em São Paulo né e vale lembrar que o Santos do Gabigol que é onde ele começou foi rebaixado né que loucura e eles zoavam tanto né a internet caiu mas o Santos nunca caiu o Facebook caiu mas o Santos nunca caiu é um dia pode eu não eu vou falar a verdade eu não gosto de zoar com isso porque é cara é uma tendência do futebol mundial todo clube um dia pode cair ah mas o Flamengo também acho que não deveria cair nunca tem que ter estrutura para não cair cair nunca mas no futebol a história é outra todos os clubes a maioria dos clubes acabam caindo uma loucura se Deus quiser bate na madeira aí Flamengo que se livre de São Paulo até hoje também tem as histórias que São Paulo já caiu mas até hoje Flamengo nunca caiu parece que o Flamengo acho que é na verdade na verdade é o único que nunca caiu o Rodolfo Landim aí falou sobre a questão novamente de votação lá no Flamengo ele falou para mim é muito claro quando você tem uma instituição uma empresa o mais importante é que ela tenha o cliente o que é mais importante para a Coca-Cola citando aí o refrigerante os clientes que tomam Coca-Cola são viciados em Coca-Cola e para sobreviver ela precisa encantar seu cliente para mim o torcedor do Flamengo é o que de mais importante o clube tem temos que encantar o cliente que é o torcedor do Flamengo é isso que o clube tem que fazer nem todo tomador de Coca-Cola ela decidirá o futuro da Coca-Cola o sócio torcedor não faz investimento para isso ele foi criado com outro objetivo ter desconto em ingresso prioridade na compra etc o Landim está tentando explicar de toda forma essa questão de votação que tem muitos torcedores querendo que o sócio torcedor vote também na eleição do Flamengo e o Landim está explicando essa situação para esses sócios torcedores e para esses torcedores que estão contestando essa situação bem o Landim também falou sobre a questão de vontade dele desejo dele de continuar mandando continuar na Gávea fazendo alguma coisa pelo Flamengo ele falou o seguinte esses últimos quase 5 anos da minha vida foram de dedicação quase integral ao clube estaria mentindo para você se dissesse que após o término do meu mandato no final do próximo ano eu consideraria que minha missão de ajudar o Flamengo estaria terminada e que não me importaria mais com o que viesse a acontecer com o clube aí presta atenção no que ele fala Flamengo para mim é como um filho o amor que sentimos nos faz não apenas desejar sempre o melhor para eles como nos colocar sempre a postos para ajudar no limite da nossa capacidade e disponibilidade falando aí para o Mauro César do UOL então o Landim deixando claro que não pensa em sair do Flamengo mesmo com o final da sua gestão que ele quer continuar de alguma forma no clube e a informação que eu tenho tá é que independente de ser aprovado ou não a questão de SAF independente de quem seja o próximo presidente que o Landim pode tentar aí o conselho a presidência do Código do Conselho Deliberativo né e caso também o BAP seja o candidato à presidência e ele entre o Landim poderia assumir ali o o o conselho o conselho de administração né a presidência do conselho de administração o Landim de alguma forma vai querer continuar no clube né já deixou claro que é como se fosse um filho pra ele e ele quer continuar no Flamengo ele não quer deixar de cuidar do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo Obrigado.